Preste bem atenção, um amante, um amante que diz que está sendo ameaçado. Coloque matéria no ar, agora. Olha, Gilmar, amigos telespectadores do Cidade Alerta, estou aqui com o pastor evangélico Ricardo. O Ricardo conheceu uma moça, não sabia que a mesma era casada e se envolveu com a mesma. A partir de sair, a vida dele tem sido um inferno, pois o marido da mulher já disse, inclusive, vai beber o sangue dele. E ele não sabe o que faz, já esteve na polícia, já prestou uma queixa, mas ele já ligou e já fez ameaças. É isso mesmo, Ricardo? Direto, direto, direto. Aí me ligando direto, dizendo que vou beber seu sangue, vou beber seu sangue. Hoje eu sou um pastor, hoje eu sou um homem de Deus, não quero fazer o mal. Mas eu já vi ele, já sei quem é ele, tudo. Já caminhei ao lado dele e não fiz o mal. E não quero fazer o mal, eu só quero que os órgãos competentes tomem providência. Porque se não tomar, eu não vou morrer, né? Mas por que você foi se envolver com a mulher casada? Eu não sabia, eu não sabia. Você não sabia? Não, eu fui comprar um sofá lá, aí a gente conversando, né? E a gente se envolveu, né? A gente conversando, um papo bom, ela também, eu não sabia que ela era casada. Eu não sabia. Como ele descobriu, rapaz? Porque ele ligou pra mim, aí eu botei no meu celular, amor, não me amou. Aí quando eu atendi, era ele. Aí você chamou ele de amor? Não, aí eu falei, oi amor, aí ele, amor, aí ele falou, não, eu sou o marido dela, tal, tal, eu digo, pronto, agora... Você ainda tem relacionamento com a mulher do cara, ainda vai chamar o cara de amor, rapaz? Eu não sabia, não. Eu não sabia que ela era casada, eu não sabia, não sabia. Não sabia, né? Não. E não quero fazer o mal a ele, não quero, eu quero que... Pastor, o senhor como homem de Deus, um homem que conhece a Bíblia, olha aqui, olha pra lente da verdade do Cidade Alerta, passa uma mensagem pra esse cidadão. Eu só quero que ele me deixe em paz, que Jesus Cristo é a nossa força, que ele se converta, vai pra uma igreja e me deixe em paz. Vai ele, a esposa dele, fique tudo em paz. Você não quer mais ela? Não, não quero ela, não. Ela é minha amiga. Ela é minha amiga. Se ela quiser, é minha amizade. E ele agora... Eu não quero nada com ela. Eu não chamo mais ele de amor, não, né? Não, mas foi ele que ligou. Eu botei no celular o nome amor, quando eu atendi amor, ele falou que era o marido dela. Surtou, né? É, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia que ela era casada. Tá bom, pastor Ricardo, tá aí, ele na bronca, ele tem uma queixa feita na delegacia, onde ele expõe todo esse problema e tá com medo. Tá com medo, não tá? Não, medo eu não tenho não, porque o meu santo é forte. Agora, eu tenho medo de eu fazer uma besteira com ele, não vou mentir, porque eu vou me defender. Eu vou me defender. Esperamos que nada disso aconteça, viu amor? Deixa pra lá, passa uma borracha, tá? E a vida que segue. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.